Olá, meus amigos! Vamos voltar aos vídeos das massinhas, então, aprender a mistura de cores com massinhas. Eu vou pegar o azul, a massinha azul dessa vez, e vamos fazer uma mistura, né, colocando bastante azul nessa primeira parte, e com a mistura com o vermelho, colocando um pouquinho de vermelho. Na mistura do meio, a gente vai colocar, então, quantidades iguais. Então, vou calcular bem aqui para ficar uma bolinha mais ou menos na mesma medida de vermelho e de azul. E, por último, a gente vai fazer uma mistura com muito mais massinha vermelha e bem pouco da massinha de azul. Ajustando aqui para os tamanhos ficarem parecidos e pronto, colocando um pouquinho da massinha de azul. Vou amassar para vocês verem, mais ou menos, como é que está realmente a proporção das massinhas. Misturando, então, a primeira parte, com bastante azul e pouco vermelho. Note que, para misturar tintas, é o mesmo processo. Vocês podem misturar usando, mais ou menos, essas proporções para encontrar tons. Claro que aí vai depender do pigmento. Você vê que esse primeiro não mudou muito, né, está bem parecido com o azul. Vou colocar o vermelho do outro lado para a gente ter como referência. Vamos começar do meio agora, misturando, amassando. Opa, do meio a gente já nota que mudou. Já está um tom de roxo. Não está tão vibrante, porque realmente essa mistura não fica tão vibrante o tom de roxo. Mas a gente já consegue perceber. No vermelho agora, nessa maior quantidade de vermelho, a gente já não percebe tanto também. O vermelho, ele fica um pouco vermelho escuro, uma cor mais suja. Por que não fica o tom roxo tão forte, né? Porque essas primárias, elas não são primárias puras. Apesar de ser bem convencional a gente aprender um pouco de que o azul e o vermelho são primárias na pintura. Mas, na teoria de cores, as primárias puras seriam o ciano e o magento. Então, por isso, não fica tão vibrante. Nota agora que eu vou pegar uma quantidade das misturas e, entre elas, fazer mais uma mistura intermediária. Para encontrar ainda mais tons de roxo. Então, aqui você consegue ver que já, com essa mistura nova, a gente já consegue um tom de roxo diferente. Um pouco mais para o azul, mas dá para ver que é um tom de roxo. E esse último aqui, também um tom de roxo tendenciando mais ao vermelho. Mas, já fica visível o tom de roxo. Se você está gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal já. Agora, porque isso ajuda bastante. Olha só como ficou, então, as misturas. Vou pegar a massinha e amassar elas com a tampinha. Olha só como vai ficando. Variações, né? Dessas misturas que a gente conseguiu. E eis o resultado. Não se esquece de dar o joinha. Ajuda muito. Valeu, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL